É, é, vamos chamar agora, vamos mudar aquele sorriso desgraçado, o sorriso mais bonito do Brasil! Ai, chupa que é de uva! Oi, tá parecendo um capo, né? Um capo, né? Oi, Cici! Oi! Boa noite! Tudo bem com você, minha filha? Tudo ótimo, se queira com você! Na paz de Deus, você continua linda, maravilhosa? Obrigada, Ciqueira! Aquele semblante de quem está amando, né? Ah, é? É! De quem voltou, né? A ativa, não é verdade? É verdade! Ai, Ciqueira não me deu 100 graus! Você quase declarando falência, né? É, viu? Ah, é? Ela estava quase declarando falência, né? No Bico do Urubu, mas aí, olha, 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 olha! Gente, agora falando muito sério, já tem dias que a gente está brincando com ela, e desde que aconteceu o jogo do Brasil e Uruguai aqui, a gente tirou onda e não deu o direito de resposta. Você está atrás da Michelle, né, Margar? Já são sete dias. E hoje, com todo respeito e carinho, com a palavra, Maíra da Mourinho. Acabou o tempo! A todos, muito obrigado. Até amanhã, se não se quiser. Deus é bom! Irgal não vem! Ah, 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 acabou-se!